Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Estou muito contente, porque pouco a pouco vou tirando os inimigos do caminho. O feitiço vira contra o feiticeiro. Eu esfaqueei o padre João Paulo. O padre João Paulo morreu. E Bernarda vai sofrer as consequências de sua crueldade. Eu não sei como dizer isso. É sobre o meu filho, não é mesmo? O que aconteceu com o meu filho? Nesta quinta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor. Tchau.